O Mestre dos Mestres fazia uso de histórias para facilitar o ensinamento de importantes lições de vida. Seguindo o seu exemplo, o pastor João Ribe Palharim, com o apoio dos pregadores do telhado, faz o mesmo. Agora, pare tudo o que estiver fazendo. Abra o seu coração e acompanhe uma das ilustrações do Reino de Deus. Um filho não se dava bem com seu pai. Ele achava ruim ficar ali na casa do seu pai. E ele discordava do pai. Ele brigava muito com seu pai. Ele achava o seu pai um chato. Um cara ultrapassado, com ideias antigas. E ele resolveu ganhar o mundo. Ele morava no interior, numa fazenda onde passava uma estrada de ferro. Então ele resolveu fazer a trouxa, colocou as roupas dele e ficou na beira da estrada. Quando o trem de carga passou, ele entrou num vagão, saiu correndo atrás, entrou num vagão e foi embora. E ele foi vendo a casa do seu pai ficando longe. E ele foi embora sem se despedir do seu pai. E foi viver a vida, foi gozar a vida. Ele havia dito pro pai dele que nunca mais voltaria. E essa era a vontade dele. Ele foi de cidade em cidade. De centro em centro. Foi buscar o seu destino. Mas tudo que ele conseguiu encontrar foi tristeza, dor e lágrima. Aprendeu a fumar. Do cigarro, os amigos ofereceram maconha. Da maconha ofereceram cocaína. Da cocaína ofereceram crack. E ele foi mergulhando no abismo cada vez maior. Foi injetando drogas na veia. Foi se embriagando, foi se destruindo. Até que começou a fazer muitas coisas erradas, pequenos furtos. E começou a ser perseguido pela polícia. A polícia estava atrás dele. Para puni-lo, para prendê-lo. Ele agora era um fugitivo. Sempre fugindo. Sempre correndo. Sempre com medo. Sempre no escuro. Sempre nas trevas. De dia ele dormia. De noite, ele saía. A vida dele era andar na escuridão. E assim ele foi vivendo, vivendo, vivendo. Até que cansou. Ele cansou daquela vida. Ele caiu em si, se lembrou da casa do seu pai. Da fazenda do seu pai. Ele sentiu vontade de largar aquela vida e voltar para a casa do pai. Mas ele falou, mas agora... Meu pai não vai querer me receber. Meu pai vai me desprezar. Meu pai é um homem muito duro. Eu agora sou dependente de drogas. Meu pai não vai me receber. Mas eu vou escrever uma carta para o meu pai. E ele escreveu uma carta para o seu pai. E na carta ele disse, pai, minha vida está destruída. Depois que eu saí da fazenda. Minha vida virou um inferno. Eu reconheço... Que estou de mal a pior. Só existe uma saída e eu voltar para a tua casa. Se o Senhor me receber. Eu sei que sou indigno de voltar para a tua casa. Eu não sabia que eu era feliz. Mas agora eu sei como eu sou infeliz. Longe da tua casa. Se o Senhor pudesse me receber. Eu seria a pessoa mais feliz do mundo. Pai, eu não tenho coragem de ir até aí. Eu não tenho coragem. Tenho medo que o Senhor me rejeite. Mas eu te peço uma coisa. Eu vou pegar aquele trem novamente. E eu vou pelo caminho. Daquele trem. Irei olhando pela janela. Se o Senhor quiser me receber de volta. Coloca um lenço. Ou um lençol. Amarrado naquela árvore em frente de casa. Se o Senhor quiser que eu vá para a tua casa. Coloque um lenço ou um lençol amarrado na árvore. E eu de dentro do trem vou ver. Como um sinal que o Senhor quer que eu volte. Aí eu desço. Mas se o Senhor não quiser que eu volte. Não coloque nada. Mas eu irei assim mesmo. E espero a tua resposta. Na árvore. Pelo lenço ou pelo lençol. E mandou a carta. Mandou a carta. Esperou uma semana. Para ter a certeza que ele receberia a carta. Então uma semana ele junta todas as suas coisas numa trouxa. Ele estava imundo. Sujo. Barbudo. Unhas compridas. Magro. Doente. Fraco. Mas ele vai. E pega o trem. E no caminho ele vai. E a viagem é longa. Ele vai dentro do trem. A estrada de ferro. Passava pela fazenda do seu pai. E ele vinha pensando. Se o meu pai quiser que eu volte. Ele vai colocar um lenço. Amarrado naquela árvore. Um lenço branco. Mas se o lenço não estiver lá. É porque ele não quer mais me ver. E conforme o trem foi se aproximando da fazenda. Ele foi sentindo um calafrio. Um medo. Ele queria ser recebido. Mas será que o seu pai colocaria o lenço. Amarrado na árvore. E eram momentos de espera. Momentos de angústia. Momentos de ansiedade. Mas quando o trem entrou nos limites da fazenda. O moço estava na janela. Ele não conseguia ainda ver a casa do pai. Mas ele viu uma árvore. Logo no início da fazenda uma árvore. E tinha um grande lençol branco amarrado. E o trem continuou e surgiu outra árvore. E naquela árvore também um grande lençol branco amarrado. E o trem continuou a viagem. Surgiu outra árvore. E naquela outra árvore um grande lençol branco amarrado. O filho começou a chorar. E a cada árvore que passava. Um lençol branco estava amarrado. E em todas as árvores daquela fazenda. Centenas e centenas. Milhares e milhares. De lençóis brancos amarrados. E o filho então. Quando o trem passou pela casa. Da fazenda. Toda a casa e todas as árvores com lençóis amarrados. E o pai do lado de fora esperando. O filho saltou do trem. E abraçou o seu pai com alegria. E ele chorava. E ele dizia. Pai me perdoa. E o pai não precisava dizer mais nada. Porque todos aqueles lençóis brancos. Já haviam falado tudo. Eu quero te dizer. Que Deus. Não está amarrando lençóis nas árvores. Para dizer que te ama. Mas se você abrir o livro que ele tem. Você vai ver páginas brancas como leite. Em cada uma dessas páginas. Deus está dizendo. Eu te amo. Eu sempre te amarei. Volte para minha casa. Esteja comigo. Eu sou teu pai. Eu te perdoo. De todo o meu coração. Eu te amo. 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 Há uma ilustração do reino de Deus. Com o pastor João Ribe Palharim. Um oferecimento dos pregadores do telhado. Eu te amo. 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 Eu te amo.